e aí e aí e aí calma 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 que foi meu amor que foi que foi que aconteceu que foi que aconteceu fala comigo tô aqui eu tô aqui não sei que tava me batendo não foi só um pesadelo já acabou já passou tá bom tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tá bom tá bom tá bom Obrigado.